Uma análise laboratorial feita pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor identificou vestígios de agrotóxicos em 14 de 24 produtos analisados de categorias dos alimentos ultraprocessados. Produtos esses derivados da carne e leite que são os mais consumidos no Brasil. Os seis tipos que tiveram essas substâncias identificadas são os empanados de frango, requeijão, linguiça suína, mortadela, salsicha e hambúrguer de carne bovina. O estudo tem a limitação de não conseguir identificar se a quantidade desses resíduos é prejudicial ou não à saúde humana. A pesquisa foi realizada através de uma análise de laboratório que permitiu identificar a presença de até 653 resíduos de agrotóxicos. A seleção dos alimentos e das marcas mais consumidas foi feita a partir da análise de orçamentos familiares e de pesquisas de mercado. Os três produtos campeões em tipos de agrotóxico foram os empanados de frango e os requeijões. Todas as categorias de produto com carne também tinham esses vestígios. Confira a lista. Empanados de frango, cinco tipos de agrotóxicos. Requeijão, quatro tipos de agrotóxicos. Linguiça suína, três tipos de agrotóxicos. Mortadela, um tipo de agrotóxico. E hambúrguer de carne bovina, um tipo de agrotóxico. Apenas duas das categorias analisadas e separadas não tiveram agrotóxicos identificados na análise, como por exemplo, os ultraprocessados de bebida láctea do sabor chocolate. Os pesquisadores do IDES, no entanto, alertam que isso não confirma que eles não tenham essas substâncias. Eles ressaltam que o laboratório analisou apenas produtos de um único lote. É possível que o produto analisado tenha dado resultado negativo para a presença de resíduos nesse lote, mas que o resultado seja diferente para outros lotes. Há três anos, a Anvisa não divulga dados sobre a quantidade de agrotóxicos nos produtos. O último levantamento foi apresentado em 2017 e 2018. Hoje perguntamos aos consumidores se essas informações são importantes. Não faço a mínima ideia. Você acha importante ter essas informações nos produtos? Eu acho essencial, né? Tem que ter sempre. Por que deveria ter essas informações? Para a gente ficar um dia já com as coisas certinhas, ver como funciona tudo, né? Para ter uma noção do que você está comendo. Você faria melhores escolhas se pudesse ter acesso a essas informações? Com certeza. Eu acho que uns 35%, 40%. E você acha que essas informações deveriam vir nos rótulos para que o consumidor pudesse escolher esses produtos? Com certeza, com certeza, tá? Você acha importante ter essa informação? Sim. Faria melhores escolhas? Sim, fazia muito mais melhores as coisas, né? Com certeza. Não. Não tenho ideia. Você acha que essas informações eram importantes que elas estivessem visíveis para o consumidor? Acho que sim, né? A gente ia estar sabendo o que a gente ia estar comendo, tipo, no dia a dia, né? Você faria melhores escolhas se tivesse essas informações ali no rótulo? Acho que sim. Aí a gente já está, como é que fala? Tendo uma saúde mais saudável, né? Comendo as coisas melhores, né? Comendo as coisas melhores, né?